Oi, amores! Tudo bom? O vídeo de hoje é a tag Uma Só Palavra. Ele se resume basicamente em responder perguntas com uma só palavra. Vocês sabem que eu falo bastante, então vai ser difícil, né? Eu vi esse vídeo no canal da Lia, eu já tinha visto algumas outras blogueiras, né? E eu gostei bastante, eu vi ela respondendo a Lia Araújo, tá? Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, e eu gostei bastante. Então, eu achei as perguntas no blog Vício Feminino. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta é, onde está seu celular? Aqui, seu parceiro, faculdade. 3. Seu cabelo, indefinido. 4. Sua mãe, trabalhando. Seu pai, longe. Seu objeto preferido, celular. 7. Seu sonho da noite passada, medo. 8. Sua bebida predileta, suco de laranja. Mas não tem como responder essa pergunta com uma só palavra. Essa foi sacanagem, hein? 9. O carro dos seus sonhos. Há um tempo atrás, eu diria que seria EcoSport, mas já passei da época da paixão pela EcoSport, então eu não sei, não vou saber dizer. 10. O quarto onde você está nesse momento? Bagunça. 11. Seu ex, passado. 12. Seu medo, barata. 13. O que você deseja ser em 10 anos, realizada profissionalmente e muito bem sucedida? 14. Com quem você passou a noite passada? Com meu namorado. 15. O que você não é? Cara de pau. Essa eu vou ter que explicar, tá? Eu sempre falo aqui pra vocês que eu sou muito tímida, então se tem uma coisa que eu não sou é cara de pau. Eu não tenho coragem de chegar e conversar com pessoas que eu não conheço ou sair cumprimentando e sorrindo quem eu não conheço. Eu melhorei muito isso graças ao canal, né? Mas se tem uma coisa que eu não sou é cara de pau. 16. O que você fez por último? Gravei outro vídeo. O que você está usando? Regata de cetim e saia rodada. Hoje eu não tô de calça de pijama. 18. Livro predileto. A menina que roubava livros. 19. A última coisa que você comeu? Frango. 20. Sua vida feliz. Seu humor variável. 22. Seus amigos saudades. 23. Em que você está pensando nesse momento que eu tenho outro vídeo pra gravar. 24. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. 25. Seu verão quente. 26. O que você está passando na sua TV? Acredito eu que pelo horário malhação. 27. Quando você sorriu pela última vez? Gente, eu sou muito feliz. Eu dou risada o tempo todo, então deve ter sido a... Na última pergunta. 28. Quando você chorou pela última vez? Não sei se foi ontem ou anteontem, Mas eu assisti sempre ao seu lado, então eu chorei. Se você ainda não assistiu, vai assistir. Porque vai ser um filme que você vai chorar e que você vai amar. Que nem eu. Amo ele. Amo esse filme. Tipo, é muito fofo. Muito lindo. 29. Escola. Amigos. 30. O que você está escutando nesse momento? Latido. 31. Atividade predileta nos finais de semana? Pipoca, brigadeiro e seriado. Não tem coisa melhor, né? 32. Profissão dos seus sonhos? Blogueira. 33. Seu computador? Lento. 34. Do lado de fora da sua janela? Sol. 35. Cerveja gostosa? 36. Comida mexicana? Não sei. 37. Inverno? Brigadeiro. Aquela, né? Que quase não é apaixonada por brigadeiro. Pergunta que gosta de fazer é comer brigadeiro. Pergunta inverno? Lembra de brigadeiro. Mas vamos falar sério, né? Não tem nada melhor que um friozinho e um brigadeiro. E um seriado. 38. Religião? Gente, eu não gosto de falar sobre religião, tá? Então, não vou falar nada. Cada um tem a sua e cada um se entende com a sua, então... 39. Férias? Saudades? 40. Em cima da sua cama? Em cima da minha cama? Bagunça. 41. Amor? Tudo. Bom, amores. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui embaixo e comentar, tá? E compartilhar com as amigas pra ajudar na divulgação do canal, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.